Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu estou aqui no shopping pra gravar um vídeo super legal que é eu tenho 150 reais que minha mãe me deu, dá oi mãe Oi galerinha E eu tenho que escolher um presente de dia dos pais, de dia das mães pro meu pai De dia dos pais A Guda ficou com vergonha, passou um monte de gente folhando pra cara dela Fala de novo, vai Erros de gravação Você vai comprar o que? Comprar o presente de dia dos pais pro meu pai E seu pai merece um presente super legal, não é? Porque o que ele paga de mito nesse canal Gente, nossa, quem viu papai vestido de vestido? Quem viu papai vestido de unicórnio? Já faz um tempinho, mas foi muito engraçado Vestido da mamãe A toda sua pai de papai paga mito, então ele merece um presente super legal nesse dia dos pais Então se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like Se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito E também não esqueça de ativar a usina da notificação Pra não perder nenhuma notificação super legal Então bora lá Me ajuda Então bora na conta Sim, porque é muito caro Não é muito caro, mas é caro E o papai queria, então não ia dar pra gente comprar com 150 reais Então, além dessa surpresa ele tem, além de 150 ele tem mais um presente, né? É tipo o dobro disso Isso Então bora lá? Gente, então se a filmagem estiver meio ruim É porque eu tô filmando Ai, posso fazer o desafio da escada? Depois Ah Vamos comprar Vou colocar no presente pro seu pai Duda, ali eu tenho sapatênis Vem cá, seu pai tá precisando de sapato Me filma que eu não sei filmar O papai tá precisando de sapato E esse é um dos sapatênis que minha mãe sempre fala que ele gosta É, será? Ó Feliz dia dos pais Ali, Duda Galerinha, não tá fácil achar o presente do papai Não Tô com seu luço Aqui, Duda Vamos ver o que que tem aqui Ó Esse tem 50% de desconto Ó O sapatinho do seu pai é assim, não é? É assim que ele gosta Ó The shirts O básico Gente Chique The shirts Vamos lá, Duda Uma pequenina Fala Vamos em busca desse presente Do Soluz E a Duda pro Soluz Pagando mil pro shopping de Soluz A Duda quer ser uma manequim da loja Olha que massa Cerveja Shampoo 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 e condicionador Ah, que legal Como se fosse uma cerveja Que massa Que massa Farsa 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 Do Neymar Sextou Ah, que legal Sextou Vem sexta-feira Vem sábado Vem de final de semana Essas estão legais Então bora pra outra loja Tem algum lugar procurando as coisas Meu pai, olha isso Aqui tem blusão igual o papai usa, vamos ver Vamos, será que é a blusão no dia dos pais? Ah, eu não sei Vamos ver Olha aqui Que luxuoso Os blusões parecem com papai Será que o papai vai gostar? Não sei Vamos ver Duda, o blusão vai ser o dinheiro todo Outra loja Porque o blusão já não vai Vamos pra outra Agora eu vim aqui na loja do Neymar Será que vai ter alguma coisa com o pai da Duda? Não sei, mas vamos ver Então bora lá Na loja do Neymar também não encontrei nada Achei uma loja de sapato que o meu pai gosta Então bora lá ver se a gente encontra alguma coisa que ele goste Será que a gente vai encontrar o que ele goste? Não sei Mãe Gente, quando você não paga Duda, é pra comprar o presente do seu pai, não é pra relaxar, Duda Ai, gente, quem já manda pra cadeira? Eu já fui É muito bom Quero de novo Mãe, tem dois reais pra pagar pra mim? Não, só tenho nota inteira Não vou botar ali nota inteira ali, não Vamos Vamos ver Hoje eu comprei o presente do seu pai, é da Arda? Hum Vamos ver se a gente acha Tá bom Então bora lá E aí, Dudinha? Olha o negócio de balanço, Madinha Filha, foca no presente Galerinha, na loja que o papai gosta, que tem sapato que ele gosta É, tinha um sapato que a gente gostou, mas não tinha o número dele Então, né, um ia ficar muito grande e o outro ia ficar muito pequeno Teria o número certo pra ele Então a gente vai ver em outra loja Então bora procurar algumas lojas Tá difícil isso, né? Tá Nossa senhora Eu quero dar alguma coisa sem ser roupa 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 pro papai Tem uma outra loja ali de homem Vamos lá, vê se a gente acha alguma coisa para o seu pai Tem uma loja aqui de joias, de relógio Vamos ver Não Vamos Não Vamos ver aqui nessa aqui Se você encontra alguma coisa Olha Olha Tem óculos, o papai quer um óculos Olha Vamos ver Será que você acha um óculos que agrade o papai? Vamos ver Vamos Bora Acho que aqui não vai ter tanta coisa assim É Queria uma loja que tivesse pai e filho Vamos descer Então vamos Vamos lá pra baixo Tá Olha cada relógio lindo Olha esse aqui Tem até beijo Claro que não combina com o meu pai Combina comigo Do papai aqui em cima Duda Eu vou ver aqui em lojas Vamos ver um Duda, você só tem 150 reais Tem 20% de desconto Ah tá Vamos? Eu acho que não vai dar o seu dinheiro Ah, então vamos só ver mesmo Não Ah Não sabia não Não paga pra ver Ah, viu? Se quiser descer com o meu suporte Ela tem um limite Olha o que você gostou Galerinha, o relógio não deu pra mim comprar Tava muito caro Então a gente agora vai descer E ver se encontra alguma coisa lá embaixo Meu Deus Ai, cada relógio Eu fui levantada O relógio não deu pra comprar Porque tava muito caro Era mais de 300 reais Era muito caro não Porque você não tinha dinheiro, né? Sim Se eu tivesse mais de 300 reais Aí você comprava, né? Comprava o relógio pra ele Porque o pai ama relógio A gente sempre tá usando Vamos ver aqui, ó Não é assim? Pera aí Tá Gente, olha aqui Essa aí o papai vai amar Olha que maravilhoso Comenta aí pra qual time você torce Eu, papai E uma mãe Gente, claro Flamengo, né? Se meu pai Vai ficar encantado Com uma blusa do Flamengo Porque ele é Flamengo Galerinha, eu e minha mãe Estamos na dúvida Dessa bermuda Mãe, cadê você? Com a bermuda Seu pai, não sei Será que seu pai usa bermuda assim? Não sei Ó Tem essa Que a gente tá indecisa Rasgadinha Galerinha, conseguiu comprar uma blusa e um short pro meu pai Então Já temos a primeira parte Já ficou concluída Galerinha, então Eu já comprei E Gente, olha isso Eu só tenho 10 reais pra gastar Porque a bermuda foi 110 reais A blusa foi barata Foi 30 reais Mas, gente A bermuda, né, mãe? A minha mãe falou Você tem 10 reais Eu Mas A blusa não era 30 Ela falou É, a blusa era 30 Mas o short era 110 Eu Não acredito que a gente pagou tudo isso em uma bermuda Mas tudo bem E os 10 reais que faltam Eu vou comprar um sorvetinho pra mim Viva, ela vai pegar 10 reais O pai dela Vai comprar uma casquinha pra ela Uai, gente Sobrou 10 reais Não tem nada que dê pra comprar no shopping de 10 reais Tomara que o meu pai goste desses presentes Porque foi muito difícil de encontrar Vocês viram, né? Levamos um tempão Pra vocês parece que foi rapidinho que a gente escolheu tudo, ó Um passo de mágica Mas pra gente, né, mãe? Demorou um tempão? Agora vamos mostrar Eu experimentei roupas Experimentei muitas coisas E a Duda também experimentou Porque a gente quer uma blusa igualzinha do papai Por isso que tem mais sacolas ali Que tem uma blusinha pra Duda Sim Pra ela botar tal pai, tal filho Yes Então, agora bora lanchar? Bora lanchar Bora lanchar que eu tô morrendo de fome E depois dos lanchinhos Vamos um sorvetinho aí Galerinha Depois de rodar muito pra achar o presente do papai Aparei aqui no MEC Pra poder fazer um lanchinho Um sorvetinho Hum, que delícia Merece, né, Duda? Depois de rodar tanto no shopping, né? Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no meu canal Tchau Ah, também não esqueçam de me seguir na chat Que fica no início do vídeo Na casa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Mestre, gente Tchau Até os próximos vídeos Agora eu vou lanchar Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau